Tonight, 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 I opened up my eyes Tonight, tonight, tonight Oi, amores, boa noite, tudo bem? Vocês viram aí que eu pedi comida, né? E a minha preferida, né? Que é a japa Gente, eu tô muito cansada Hoje, vocês viram rapidinho, né? A Debra foi comigo Os clientes que se tornaram fixos também Os clientela aqui do ABC tá crescendo, viu, gente? Quem sabe, daqui a uns dias eu não preciso mais ir pra São Paulo Ai, gente, mas olha, vou te falar, viu? O tempo que a gente gasta Mesmo sendo aqui São Caetano, Santo André, olha É uma hora, tá? É uma hora Gente, o que acontece? Por eu estar muito cansada e amanhã eu não querer sair Eu até arrumei um jeito de não precisar amanhã no postinho Vou na segunda-feira Segunda-feira eu não atendo Porque eu tirei a semana Como eu falei pra vocês aí, né? Tirei a semana Pra Ficar dentro de casa Ixi, gente Segunda-feira Mudou tudo Segunda-feira Não vou poder sair de casa, não Então Então não vou poder sair de casa, não Se amanhã até o final da tarde Até lá por mais quatro horas Eu tiver legal Eu vou, então, no postinho Segunda-feira não vou poder sair, não É... Mas eu não queria sair amanhã Pra pegar peso, sabe? Eu teria que passar Eu teria que ir no mercado pra comprar umas coisinhas Lembra da carne que eu falei pra vocês? Que eu tenho que finalizar? Então eu resolvi Aí o que que eu fiz? Pedi Pedi É... Compra Tá? Pedi pelo Pedi no mercado Pedi no... Como é o meu nome lá? No pão de açúcar Que eu sabia que ia encontrar tudo Então vai chegar amanhã Tá? Encontrei a carne que eu queria A proteína que eu queria Pra finalizar o preparo do coisa Pra finalizar o preparo do... Da carne É o molho de cerveja preta Pedi feijão Como eu já comprei arroz Então eu aproveitei e pedi feijão Pedi feijão vermelho, gente Eu pedi da marca urbano, né? O que é de fato O pessoal Que eu já usei Na casa dos ex-patrões Não era aquela coisa... Não, não é que eu não gostei do outro Mas não foi Da cor que eu imaginava Então eu pedi Vai chegar amanhã Pedi umas coisinhas lá Que eu tava precisando Tem algumas Que eu teria que pegar aqui no... Ah, eu acho que eu não peguei o removedor Mas peguei o sapório Se amanhã realmente eu for Lá Se eu não for amanhã Eu vou no sábado Acabando que não deu nada certo Que eu tinha tentado fazer desde domingo Desde o final de semana, né? Mas tudo bem Estou viva, estou com saúde Se não faço hoje, faço amanhã, né? Gente, então eu vou jantar aqui Tá bom, amores? E amanhã... Pela manhã Vai chegar entre nove e onze horas É... Chegou um pacote pra mim Chegou hoje, gente Graças a Deus Fiquei lá Gente, mas como eles já me entregaram? Se eu tivesse ficado em casa Não ia entregar hoje Mas como eu trabalhei Entregaram justamente Porque eles falaram de entregar Do dia onze ao dia treze Mas eles nunca... É difícil, né? Eles entregaram no dia que... No primeiro dia, assim Da data que eles supõem, né? Aí... Mas chegou O... A gradinha Não sei como é que fala não Que eu vou colocar ali Na mesa da escrivaninha Sabe? Chegou Falta mais uma coisinha Que eu pedi também ali Pra escrivaninha E eu tenho que ver lá No real Dos demais Aí eu falo pra vocês Aí amanhã eu mostro pra vocês A compra, tá? Muita coisa pra eu fazer amanhã Mas sexta eu já trabalho Então... Vou fazer assim Moderadamente Beijos Oi, mores Vou mostrar aqui Vou virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês O que eu pedi Mas vocês sabem, né, gente? Fazer pedido É... Online Em supermercado E dependendo do supermercado É um tiro no escuro Porque você não fica 100% satisfeita, não Dependendo do mercado E eu já tive problema com pão de açúcar Mas não me recordava por causa disso Tá? E veio faltando o que eu mais queria Né? Pra me adiantar aqui pra vocês Então... Vou ter que realmente Depois ir ali no mercado É... O que que não veio? A carne Veio tudo Foi me cobrado Tá aqui Foi me cobrado Foi o primeiro item da lista Eu pedi a paleta Pra dar continuidade Lá na receitinha E não veio Os demais veio Vou virar aqui pra vocês E mostrar Eu já tinha um saldo lá no iFood E com esses... A carne tinha ficado em 32 e 49 Aí juntou Aí eu acabei de pedir ali no... Na padaria então É... Pão E um bolo Um bolo de laranja Já comprei lá E sempre veio direitinho Porque amanhã eu trabalho E eu torcei... Quer dizer, eu comprei pão aqui De forma, né? Da Xé Mas eu queria... Tava querendo um pãozinho É... Fresquinho Sabe? Aí eu pedi Aí eu vou fazer Vou fritar Acho que eu vou fritar ovo E vou tomar café Porque eu ainda não tomei café Saí do banho Me fazer uma medicação Ainda falta uma medicação Então só depois Minha hora que eu vou É... Poder me alimentar Mas eu vou virar aqui E mostrar pra vocês E vou colocar o celular Pra dar carga Tá bom? É, gente Coisas que acontecem Às vezes A gente pensa Que vai ter É... Uma facilidade Acontece essas coisinhas E sempre vai acontecer Sempre vai... Olha, gente O pedido que chegou Ontem eu comentei pra vocês Que eu pedi feijão vermelho Esse é da marca Urbano Eu lembro que eu fazia Na casa da... Do meus ex-patrões E o feijão ficava Vermelhinho Bonitinho Aquele que eu tenho Que eu comprei já aqui Ficou preto Igual parecendo feijão É... É... Preto mesmo Então vamos ver esse aqui Porque não tinha o carioca Do que eu gosto Que é o camil Não tinha o carioca camil lá Só tinha o preto Eu não tava afim de comer Feijão preto Então só falta esse aqui Ficar preto Eu tenho que comer Nada contra os pretos Gente Quis comprar ervilha fresca Também tava um precinho bom Tá? Feijão vermelho Ele sai por... Tá saindo por R$7,58 Esse é só 500 gramas Tá? O que tem lá no Bem Barato É um quilo Esse é só 500 gramas Comprei ervilha fresca Tá? Ervilha fresca R$6,66 Achei o precinho bom Então tá legal Comprei já um molhito Pra ficar de reposição Ainda tô tomando Tem um Não sei nem se tá aberto Que tá lá na minha geladeira Mas já comprei pra mim não ter que... A minha intenção não era sair mais E... Tinha desnatado Desnatado Se eu tenho encontrado no Extra Ou no Pão de Açúcar É... Bateria tá acabando Tô até encontrado Da marca Molica Mas não tem importância não Aí comprei o pãozinho multigrão Ó... Com fibra de piscílio Aí vem sementes de linhaça e girassol Da Chá Ele saiu por... R$17,12 Tá? Eu ia até comprar o da Nutrela É Nutrela que fala, né? Com os 14, 18 grãos Acho que é 14 Mas eu vi que tinha ele Preferi comprar ele Comprei aqui, gente É... Os iogurtes Tá? É... Um foi R$6,93 Os outros... Esses daqui Deram R$6,93 Esses três aqui Comprei três Gostei muito desse iogurte Não sou muito de iogurte de morango Mas gostei Comprei Porque também é zero, né? E comprei esse aqui também, ó O grego R$2,21 Tá? Ó... Zero lactose Zero adição de açúcar E menos 67 De gordura Então comprei Não tem nada com gordura Comprei vigor Tá? Não vi o desnatado lá Mas também não tem importância Comprei o vigor Requeijão Requeijão Comprei aqui na parte de higiene E limpeza Já tava sem esponja Como vou usar muito É a que eu tinha comprado Lembra? Se vocês lembram No desvlogu passado Eu comprei umas bobinhas Lá no mercado E não é tão firme Quanto da marca Scott Bright Tá? Então eu gosto de ter Essas duas na pia Tá bom? Tanto a limpeza mais pesada Como a limpeza sem riscar Então eu gosto de ter Essas duas na pia Comprei rexona Que eu já até usei aqui Que eu Pra mim rexona É o melhor Tá? Eu me sinto Higienizada Com rexona Então comprei lá E comprei Gente Sapólio Cremoso Eu vou precisar Comprar mais A minha intenção De ir lá no 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 Bem Barato Hoje Eu tinha até dito Que eu ia levar A roupa que tava Que mais não vai dar não Sabe? Amanhã eu trabalho ainda Gente Então vai sujar roupa Também ainda Então vou ver se no sábado Eu tiro um tempinho E vou Aí eu compro O Eu compro o removedor Compro mais um sapólio Tem aquele grandão E compro os dois Desengordurantes Que eu falei pra vocês Que eu ia buscar mais Mas por hora Que eu vou fazer Entre Eu vou precisar de hoje É Esse Esse Sapólio aqui Da Cif Que eu prefiro mais O sapólio rádio Né? Mas é o que tinha lá Então eu peguei Então é isso Tá? Foi a comprinha aqui Que veio Faltando o item Que era a carne A paleta Um quilo e cem Que eu tinha comprado Mas aí depois Eu com certeza Vou ter que sair Mesmo na rua Aí É Eu não vou fazer Mesmo É Não vou fazer Não vou pra cozinha Pro fogão hoje Sabe gente? Não sei o que eu vou comer Ainda Então deixa eu falar Rapidinho aqui Que eu vou colocar Ele ali no coletor Pra carregar Porque eu tô esperando A padaria Apesar que não precisa Mais nada a ver Aqui na padaria Que eles chegam Estou com o interfone É Mas eu não vou Eu ainda tenho que ver O que eu vou almoçar O que eu vou tirar Pra almoçar Não sei se eu vou fazer Alguma coisa hoje Eu quero Descansar bem hoje Porque amanhã Esse meu cliente Não sei se eu falei Aqui pra vocês Ele mora No terceiro andar Então É um lance De Praticamente Quatro Lances de escada Que eu tenho que subir Porque até chegar No primeiro andar Eu tenho que subir Mais uma escada E Tenho muita coisa Aqui pra mim Ficar presa Ali no No fogão Sabe? Minha intenção Era até fazer A carne hoje mesmo Se ela tivesse vindo Né gente? Eu ia fazer O Tem um pouquinho De macarrão ali Eu acho que eu vou Fazer ele Mas não sei Com o que eu vou fazer Realmente Eu não sei E Não sei se eu vou Lá fora E se eu for Eu vou lá fora Tem que ir lá no postinho Mas já vai ser bem tarde Então Não sei se eu ainda Se eu vou querer Não vou querer Cozinhar Depois que eu vi Ela no postinho Mas eu vou aproveitar Passar no A gente não sei Enquanto eu não tamo o café Eu fico meio perdida Eu vou Tirar isso daqui Guardar o que é de geladeira Né? E vou dar uma carguinha aqui E já preparar Tomar meu medicamento E me preparar E preparar meu café da manhã Preciso tomar um café da manhã Não, daqui a pouco Eu já tô tremula Já tô com a visão Já tá ficando Meio embaçada De fome Mas graças a Deus Mesmo assim Graças a Deus Veio faltando Um item Mas graças a Deus Tá aqui Me poupou esse pezinho Né? Então tá bom Amores Um beijo pra vocês Até depois, tá? Gente É o que eu fui buscar lá embaixo O Hugo acabou de retirar pra mim Tem cortina Tem coxa Tem toalha de Tem toalha Mais uma toalha de mesa Plastificada Que eu Aquela Aquela minha ali já deu Que a minha mãe me deu Que isso protege Como eu cozinho bastante em casa Então eu comprei mais uma Tem cortina Tem Uma coxa que eu peguei Cobre leito, né? Que eu comprei outro E comprei outro varão Que eu já tinha comentado aí no canal Esse é branquinho Acho que vai ficar legal Tá? E tô esperando E agora, gente Tô esperando O almoço Que acabei de pedir o almoço Porque, gente Sem chance De eu ir pra cozinha hoje Até porque Amanhã eu trabalho Tá? Amanhã eu trabalho E no sábado Já vou começar ali A faxina Vou descongelar a geladeira Pra lavar a geladeira Limpar toda aquela parte Desocupar o balcão Já, já Vou deixar tudo aqui em cima da mesa Pra quando o montador chegar Na segunda-feira Então, tanto o balcão Como a escrivaninha Porque eu tenho que retirar ele Daqui de dentro de casa Eu já vou tentar Eu mesmo Desmontar Teve um imprevisto Meu irmão Não vai poder vir Pra fazer esse trabalho Todinho aqui pra mim No sábado Tá bom? Então ele não vai poder Vim E como eu já tô Com tudo programado Agenda programada Tempo programado Não tem como Eu ficar esperando Mais 10, 15 dias Pra ele vir Tá? Então O rapaz que monta Como um desses móveis aqui Acho que é o multiuso dali O que eu vou fazer de zapateira Eu comprei com o José Eu compro coisa com o José Com a Cleusa Na Shopee No Mercado Livre Na Americana Onde eu achar Tá bom pra mim Tá bom pro meu bolso Eu vou comprando Então eles tem montadores Que monta A gente não paga Por esse trabalho Então como Então como Então eu falei assim O José falou assim Ana Ele me chama de Anianinha Vou mandar ele Pra montar esse meu E os demais Que você tem aí Ele passa O valor Aí ele me deu O contato dele Eu fui resolvendo tudo Porque eu sou dessas Né gente O que tem que resolver Vamos resolver Sabe Não tem Graças a Deus Se tem ali condições financeiras Pra poder resolver Então vamos resolver Né Então já fui Ele já me passou o contato Já fui resolvendo com ele Então ele só pode Eu falei Pode vir no sábado Ele já tem compromisso No sábado Então não vai poder vir Eu falei assim Tudo bem Então vem na segunda Ele falou assim Dá pra vir na segunda Eu falei Ah menos mal Né Então eu O que que eu fiz Então coisas que eu iria fazer Depois Se o meu irmão viesse Porque ele é entre nós Eu vou adiantar E já deixar aqui preparado Pra esse moço vir O Carlos Carlos o nome dele E E fazer Com meu irmão aqui Meu irmão que ia quebrar Né Tem coisinhas assim Que meu irmão iria fazer Que é meu irmão Né Então ele Ele entende assim Meus gostos As minhas chatices Mas como é um estranho E eu tô pagando Ele já me deu o preço das coisas Eu já fui falando pra ele Ó Não é só os móveis Que você vai montar Tem a cortina pra pôr pra mim Tem ali Tem que furar a parede Pra colocar A Os quadros Tem Eu vou precisar Que coloque também O Como é que se fala aqui gente Eu sempre esqueço A Débora Onde que ficava me lembrando O negócio da cama A cabeceira da cama Né Então Tem essas coisinhas Então ele já tá ciente Que tem isso Mas fora disso O que meu irmão faria Ele não vai fazer Então Tipo É Eu Ele já deixando Pelo menos montado Depois Sabe Eu vou arrumando O que ficar Eu falei pra ele Fazer o furo Pra colocar o negócio Que chegou ontem Eu também não sei o nome É a gradinha Eu falo gradinha Pra pôr ali no espaço Escritório Eu falei pra vocês Que eu comprei um computador Pois bem Eu comprei um computador Já tá lá no meu irmão Eu não falei pra vocês Né Ele tirou uma fotinha Bem pequenininha Eu vou deixar Se não for da foto Que ele tirou Eu vou deixar passando aí É Então eu comprei Esse computador Tá É Tava um preço bom E E ele viu toda lá A A configuração dele Então ele falou pra mim Tá bom Então Pelo menos o computador Tá Comprado Né Agora Deus sabe todas as coisas Então mas Comprei o computador Pra ficar aqui no espaço O espaço Escritório Já tá todo montadinho Então Aí eu tô Agora só falta esperar o almoço E Vai chegar hoje também A outra É Ah O espregadorzinho Que eu pedi aqui Pro espaço Escritório Depois eu vou mostrar pra vocês Gente Não sei se eu vou fazer isso hoje Tá Eu até queria fazer Mostrar pra vocês Essas coisinhas que chegou ali Miúdas Que é mais da decoração Tá gente É mais da decoração Então se eu não mostrar Vocês vão ter que ficar mesmo Pra depois Pra quando eu Colocar E se vocês gostarem de alguma coisa Me peçam um link Tá bom Eu não me lembro Do nome Do local Gente Só olhando ali Pedi meio galeto Assado Vocês sabem que eu gosto de galeto Né Você gosta de frango assadinho Né Então pedi Então esse vai ser Meu almoço de hoje Ó Vem o peito Né Mas fazer o que Ainda vem mais batatinha Olha gente Vamos almoçar Oi mores Acabei de almoçar O que que eu achei Tava tudo gostando O frango Tava bem gostoso Bem temperadinho Gostei A massa também Tava no ponto certinho Gostei Vocês sabem que eu não sou Eu não curto muito Molho de tomate Né Mas Comi Eu vou comer agora De sobremesa Aquele Ele grego zero Agora que eu descobri esse zero Aí eu posso me dar um músculo Aí pessoal Agora só falta uma entrega E vou ver se Umas quatro e meia Eu tenho coragem Né De ir lá no 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 postinho Mas quando a gente acaba de almoçar Dá uma preguicinha Ainda mais se a gente tá de folga Né Tô de folga hoje Aquela folga Né Vou mostrando aqui É o meu dia Né Quer dizer O meu dia Tem louça pra lavar E tem que ir lá na rua ainda Eu não sei quanto tempo O moço vai ficar aqui na segunda Sabe Não sei se de repente Ele acaba Antes das cinco Gente Gente A entrada O meu hall de entrada Tá assim Varão Esses pacotes aqui E esses pacotes aqui Tem balcão Tem balcão Mesinha de cabeceira Quadro As coisas que chegou agora E as coisas da De decoração Chegou mais uma coisinha aqui De decoração agora Gente Olha o tamanho do pacotinho E eu tava imaginando Uma coisa bem maior E pra cá Vocês sabem que tá assim Né Os tapetes Ali os Travesseiros E O restante dos armários Tá Oi amores Voltando aqui Somente pra me despedir De vocês Tá Nesse vlog diário Que foi comigo aqui É Gente O que que eu fiz Fiquei editando o vídeo Então agora Como descarregou o celular Enquanto tava ali carregando Eu fui fazer minhas coisas Fui Lavar a louça Que tava lá encostadinha Né Ainda tinha A fritadeira Que eu tinha até esquecido Que tava Onde eu assei o peixe Então eu gosto De colocar água quente Deixar lá Pra ir soltando Aí Fui lavar a louça E aproveitei Lavei também Gente Olha só Peraí Olha só gente Hoje eu tomei coragem Limpei todo Meu ventilador Releva o lixo Que tá ali Que amanhã É dia Olha aqui ó Lavei a louça Então ela vai deixar Aqui a vida Secar ela Até sábado E olha gente Lavei Todo ventilador Gente Como deu o trabalhinho Mas ô bichinho chato De lavar hein Por isso que a gente Fica séculos E seclório Sem lavar ele Lavei todas as partes Ali embaixo As partes Da hélice E fui esquentando água Fui esquentando água Desengordurante Detergente Sabão em pó Escovinha Bucha Mas graças a Deus Lavei Tá tudo lavadinho Aqui Minhas louças Estão todas lavadas Então passei um pano rápido No fogão E é isso gente Então é isso Amores Vou terminando aqui Esse vlog Espero que vocês tenham curtido E passar esse dia comigo Não deu tempo Gente De mostrar Tinha até falado Pra vocês Que ia mostrar Algumas coisas Da decoração Do que chegou Ou chegou o restante Das coisas Falta tinta Que depois Eu vou ver com meu irmão Pra ele vir Pra pintar a parede Aqui Do Da mesa Mas eu acho Que eu vou querer Que passe uma tinta Ali na parede Da cama Sabe Onde vai ficar Onde é a cama Onde é a cama Fica encostada Então eu acho Que eu vou querer Que passe Até ali Na parte do guarda-roupa Pra cá Só ali Entende Eu quero passar Eu comprei Então eu vou ver Se o que eu comprei A lata que eu comprei Se dá pra passar Ali naquela parede Aí eu compro A outra De cimento queimado Pra ele passar Aqui na Na parte da mesa Eu achei um preço bom Pela Shopee Então comprei Vai chegar lá Na Débora Aí as demais coisas Gente Vai ser muito corrido Pra mim no sábado Ou domingo Então não sei Como é que vai ser Mas o que der Pra me mostrar Da decoração Achei tão engraçado Que chegou ali Do espaço O escritório meu Né Que eu vou fazer Um escritório Porque eu tenho Que finalizar As coisas De receita Atualizar O meu E-book De consultoria Eu tenho que fazer Muita coisa Então é isso Amores Mas Eu vou mostrar Pra vocês E o que eu não vi É não dar tempo De eu mostrar Até a reforminha Do quarto Vocês vão ver tudo Eu vou fazer o antes E depois Gostar Eu tenho que me lembrar Disso Porque eu sou Meia aérea Meia Meia Vocês sabem Nessa coisa Mas eu tenho que lembrar De fazer o antes E depois Pra vocês verem Ou então Depois vocês vão Indo nos Vídeos antigos E vendo Mas eu vou Tentar me lembrar De fazer o antes E depois E espero que vocês Curtam junto comigo Essa minha ideia De como vai ficar Por enquanto Só tá na ideia Na cabeça Né gente Fui comprando as coisas Então eu espero que Ao compor tudinho lá Do jeito que eu imagino Que vai ficar Fique Da hora Tá bom Um beijo no coração De vocês Até o próximo vlog Amores Um beijão Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri